Não tá dando, mas pra conversar com as pessoas, não tá dando. Tá solteiro não, tá no Tinder não? Tá não? Entre. Eu quero que mais alguém se foda, não só eu. Cuidado, solteiros, o Tinder é perigosíssimo. Perigo... É, moça, moça, tá... Tudo bem, moça? Você tá no Tinder não? Tá. Mas você não precisa, não. Eu, ele precisa, você... Não. Já se ferrou no Tinder? O que aconteceu, o Deimai, que você se ferrou? Ah, eu conheci uma menina que não tinha nada a ver. Você é uma menina que não tinha nada a ver? Tá só. Eu também já conheci uma menina que não tinha nada a ver, tá bem assim. O improviso... O improviso é um passo para o fracasso. Ela dizia, chicaníze. Vai? Não, ela era bonita na foto e pessoalmente não era? E aí, tu fez o quê? Mas tu se apresentou? E tu falou, não quero mais? Foi minha festa. Deixei a menina na festa. Como você é malvada. Nossa, mulher é São Paulo no cu, viu? Inclusive com elas mesmas, tá vendo aí? É foda, você viu? Que filha da puta. Só essa vez ou teve mais vezes? Tá bom, né? Pô, chega. Eu já me... O meu não foi assim, foi pior. O teu Tinder é plus, não? Eu tenho experiência. O meu era plus. Que não tem limite de likes. Eu ficava o dia inteiro. Flip, 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 flip. É uma hora certa, exatamente. Ai, tá sabendo agora? Tá sabendo agora? Até agora, tá vendo? Até agora eu não conheci. Bem conversadinho, queima, queima. Bem conversadinho. O meu cheiro não é caiaque. Não, e eu ficava lá, cara. Só no flip, flip. E isso aconteceu com o teu nome? Paula. E deu um match, assim, ó. Plim! De tanta insistência. Com o ser humano. Eu quero deixar bem claro. O ser humano. Quando abriu a conversa, o nome da moça era Ariel. Esse nome é perigosíssimo. Que Ariel, você nunca sabe o que que é. Pode ser homem, mulher. Sabão. Sereia. E aí abriu a conversa. E eu não me liguei. Abriu a conversa. Fiquei conversando. Parará. Eu falei, vamos sair e dar uma chapuletada? Ela falou, bora. Eu pensei, fácil demais. Vai ver porque eu sou bonito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Essa palma é o judio. Essa palma é o judio. Não, 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 não. Não vai se fuder. Enfim. Ela falou, você me busca em casa? Aí eu falei, busco. Nem dirigi, eu sei. Mas atrás do cheiro da carnice, você vai. Nem que seja a pé, você vai. Oxe. Na época não tinha Uber. Eu marquei com táxi. Eu morava ali no Cabral. Aí marquei com táxi. O taxista chegou aqui e se ligava pro telefone, sabe? Aí chegou o táxi. Aí eu entrei no táxi e falei, cara, eu preciso de duas corridas. Uma até a casa da garota e depois eu marquei uma reserva numa churrascaria. Ele falou, tudo bem. Aí entrei no táxi. O povo pra querer saber da tua vida, taxista. Ô raça! O taxista, ele tem a língua mais comprida que manicure o taxista. Aí eu entrei no táxi. O cara, ô velho, tu tá aqui diferente, tu é da onde? Aí eu falei, sou de Ceará. Aí ele, não é que legal? E eu pensei que ia parar aí. Não, continuou. Você trabalha em quê? Falei, cara, durante o dia eu sou garçom e à noite eu sou comediante. Abriu o canal no YouTube. E eu tô postando vídeo de piada no YouTube. Se você puder dar uma força lá pra mim. O cara, tá bom. E você tá gostando do Curitiba? Eu falei, demais. Todo dia eu chapuleta alguém. Também na agora, em direção que eu passei, que tem uma menina lá que nós vamos... Uau! Senhoras e senhores, Chegamos à casa do Ariel. Eu queria que vocês tivessem a mesma sensação que eu tive quando eu vi a Ariel. Saiu na porta. Essa era a Ariel. Isso aqui era o gogô da Ariel. Ela entrou no táxi, ela não cabia sentada. Ela ficou com a cabeça de lado, assim. Aí eu, calmamente, falei, boa noite. Ela respondeu, boa noite. Quando ela falou, boa noite. O taxista virou a cabeça pra trás, tipo... Tu é comediante, né? Falei, pois é. Qual que é teu canal? Põe e comentar as piadas lá. Falei, o Whindersson Nunes. Achei lá, o Whindersson Nunes. Cheguei numa churrascaria, eu e o Ariel. Churrascaria que eu trabalhava de garçom no almoço. Mas tem desconto quando você vai. Nós, garçom, nós vai, nós trabalha, porque tem desconto. eu entrando de moldado, aquela mão grande, áspera, cheia de calo, aquela mão. Ela bateu uma laje, eu tenho certeza que ela bateu uma laje. O ombro tava descascado, o ombro, sabe? e entrando, e Ariel, e os garçons, tudo em fileirinha, assim. Saiu do Ceará pra dar o cu aqui. Eu tô na mesa, o Ariel. Ariel, vamos tomar uma cerveja. Ela falou, não, só bebo pinga. Ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Ô raça, maldita garçom. Eu sei, porque eu trabalhei muitos anos, você não vale bosta. meus parceiros aqui, cara, é meus parceiros. Porra, você tá tentando em tudo, nada dá certo, você vai cegar só. Não parava de passar carne na minha mesa. A cada dois minutos chegava um filho da puta, com espeto, linguiça. você gosta, né, Serrazi, linguiça, linguiça. E eu, não, não quer linguiça, não. Quer calabresa? Calabresa. Ele gosta da calabresa, da calabresa. Da grossa, da grossa. Eu, filha da puta, pô, desgraçom, cara. Eu só passava linguiça na minha mesa. E eu, doido, que ela fosse no banheiro, Ariel, pra eu ver qual banheiro que ela ia. Mas a infeliz não levantava da mesa. E eu ali, prestes, apertei meu cabaço de cu. Eu falei, passa no Facebook. Daí ela passou, eu fui no banheiro. E aí, achei três fotos dela no Facebook. Tinha três fotos. Tinha a foto dela, ela segurando a barriga assim no espelho. Aí eu chamo os garçom, eu falei, ela é mãe, ela é mãe. Ela é mãe, barriguinha, foto do espelho. Eu falei, ela é mãe! Não é travesti. Não ter filho pelo cu não é possível. Ela é mãe, cara. Eu falei, Ariel, você é mãe? Ela falou, nunca fui. Falei, essa foto, segurando a barriga, ela falou, é uma hérnia. Era só ladeira abaixo, minha vida. Porque, assim, todo nome, Everton, posso fazer uma pergunta para você, Everton? Não vai sair daqui. Vocês vão contar, não? Everton, já comeu um travesti? Já? Comeu, não? Não? Não. Por quê? Não teve oportunidade? Eu vou descolar essa oportunidade para você, que na Anifran tem uns de 50 anos. Não, sabe qual que é o medo? É o preconceito na cabeça da gente. Sabe qual que é o medo? Todo homem tem medo do segundo tempo. Sem medo de acabar, o rapaz olhar e falar, agora é minha vez. É! E se o badalo for maior que o teu? É! Imagine! Não. Imagine, você está rochando o rapaz. que deve ser estranho, dizem. Se acalme! Olha, está rochando aqui. Do nada, você olha para baixo, vê o badalo. Aquele negócio duro, viscoso, puçante, chapeletudo, cabeça de gato angorá? Essa eu nunca tinha ouvido, não. Cabeça de gato angorá? Tu se acalma! Já é a segunda rateada que você dá. Eu falei aquele que? eu falei!